Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast mais cuidadoso de toda a podosfera. Eu recebi a querida doutora Selma Tamires Ferreira, que é médica veterinária que atende gatinhos, promovendo a clínica cat-friendly, ou seja, amigável aos gatos. Doutora Selma respondeu todas as minhas perguntas e também as dúvidas dos ouvintes e a nossa conversa ficou muito rica. Não deixe de segui-la nas redes sociais, eu estou deixando os contatos aqui na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina.com.br Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como ThePetLadyBH, e você também me encontra no meu site, que é o ThePetLady.com.br Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br barra PetLady no ar, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$ 1,00 mensal, você já se torna um Pet Padrim. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$ 1,00, você já pode participar também e se tornar um Pet Padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! Agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus Pet Padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast muito bem cuidado e também levar sempre lá na consulta veterinária. Quero mandar um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, a Daphne de Melo, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Talita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Verquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode se tornar um Pet Padrinho, sabia? A partir de um realzinho por mês, você já me ajuda a manter o programa no ar. E a partir de 10 reais, você vai entrar aqui para o hall dos padrinhos com o nome citado no programa. Considere apoiar o Pet Lady no ar e entra lá no nosso grupinho do Telegram. Lá é um lugar muito, muito, muito legal, que a gente troca muita ideia. Então, se você ficar interessado, pode se tornar um padrinho, você vai ser muito bem-vindo lá no nosso grupinho. Agora, bora ouvir o papo que eu tive com a doutora Selma? Selma, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no ar, para a gente falar de um assunto tão importante, que é o atendimento cuidadoso aos nossos gatinhos. E antes da gente entrar na nossa pauta, e eu já te encher de perguntas, eu quero saber, e na verdade eu quero pedir que você se apresente para o nosso ouvinte, que você fale para o ouvinte um pouco quem é você, aonde que você atua, aonde que você trabalha, e se apresentar de um modo geral. Olá, Carol, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Sema Tamiris Ferreira, eu sou veterinária, sou formada pela Uniceplac em Brasília. Toda faculdade, praticamente, eu fiz voltada para felinos, então, assim, tudo que eu fazia de estágio, de curso, de minicurso, de palestra, sempre foi voltado para felinos. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar um pouco mais com grato, mas sempre em clínicas mistas, né? E aí eu comecei a pós-graduação de felinos, acabou que eu tive que pausar ela para fazer uma outra de anestésia, que era mais importante para mim naquele momento. Terminei a de anestesia e depois voltei para a de felinos. Eu sou especializada em anestésio, anestesiologia em felinos e em nefrologia. Mas minha área é especificamente mais gatos. Eu atendo hoje a clínica ainda, é mista. Talvez a gente consiga mudar para totalmente de felinos, mas, basicamente, a maioria dos cursos que eu faço, das palestras que eu acompanho, de estudos, é sempre muito mais voltado para felinos. Até porque cão é um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais fácil de você entender. E gatos é sempre muito mais complexo, né? Então, assim, é uma área que me deixa muito feliz, que eu sou apaixonada, que eu falo que me intriga bastante e por isso que eu acho sensacional, porque gato é sempre um desafio. Então, basicamente, eu sou 100% gateira. Aqui em casa, eu sempre tive muito gato, desde pequena, desde que eu nasci. Eu não lembro de um momento que não teve gato na minha casa. Gente, que delícia! Então, acaba que tudo na minha vida gira um pouquinho em torno disso. Entendi. Entendi. Então, o gato sempre esteve presente no seu dia a dia, de um jeito ou de outro, mesmo antes da veterinária, né? Isso, sempre foi assim. Minha mãe adotava os que apareciam aqui em casa, adotava os da rua, sempre teve muito bicho aqui em casa, no geral, mas a gente sempre gostou muito de gato, assim, teve muito carinho. A gente só foi entender o que era criar um gato domiciliado depois que eu entrei para a faculdade. Até então, se criava gato como muita gente que ainda cria, que é deixar solto, deixar sem castrar, deixar sem... com acesso à rua e etc. Então, a gente criava gato desse jeito. Hoje em dia, a gente sabe o que é criar um gato de verdade, com responsabilidade, com um mínimo de cuidado, assim, né? Sim, com certeza, com certeza. E, bom, você falou que hoje o seu atendimento é todo voltado para os felinos. E eu já quero aproveitar para te perguntar, Selma, para a gente começar a nossa conversa, o que exatamente são as práticas cat-friendly? Ou seja, as práticas que são amigáveis aos gatinhos. Você consegue explicar um pouco para o ouvinte do que se trata essas práticas? Aqui a gente fala não só com pessoas da área, né? Acho que talvez um pouco mais com tutor do que com pessoas da área, da medicina veterinária, né? Sim, exatamente. O meu público, ele é muito mais voltado para o tutor, para o tutor que quer entender, quer aprender, para a galera que está, assim, mergulhando de cabeça no mundo pet, de um modo geral. Então, eu sempre tento explicar, porque, assim, as palestras que eu dou, geralmente, é mais para alunos de veterinária. Mas eu sempre explico que a técnica cat-friendly, o atendimento amistoso com o gato, e eu acho que atendimento amistoso diz respeito não só ao gato, mas a qualquer outra espécie. A gente tem que se atentar aos detalhes. Mas gato é muito peculiar e ele é muito mais sensível. E se você não tiver o mínimo de respeito por ele, ele não vai ter respeito por você. E aí eu sempre gosto de falar isso para veterinários e para estudantes, que a técnica, você só entende a necessidade dela quando você usa. Sim. Porque até então todo mundo acha que é frescura. Ah, mas quer continuar pegando pelo cangote, que são técnicas que causam desconforto para o gato, que causam trauma, que causam dor. E aí por isso que eu sempre falo que a técnica cat-friendly, o atendimento amistoso, ele não é só pelo gato, ele também é pelo tutor, porque é o tutor que leva ao veterinário. E a partir do momento que eu assusto esse tutor, que eu deixo ele com medo, que o atendimento é doloroso para o gato, é assustador, o gato grita, o gato mia, o gato arranha, machuca o veterinário, isso é um trauma muito grande para o gato e principalmente para o dono do gato, que está com ele todo dia, que ama aquele gatinho. Então acaba que ele não leva. Então o grande problema que a gente tem hoje em dia de não conseguir fazer uma medicina veterinária preventiva com gatos, porque existem inúmeros tutores que estão traumatizados com o atendimento que não é cat-friendly. E aí acaba que ele não leva o gato se o gato não estiver morrendo. Entendeu? Ele só quer levar na gente quando o gato já está nas últimas, porque ele tem tanto medo, é tão estressante colocar o gato dentro da caixa, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, tipo, ah, não quero mais. Então isso é muito importante de conscientizar para a gente consiga fazer a consulta com os gatos de uma forma mais preventiva ou pelo menos no momento inicial das doenças. Porque acaba que a gente pega muito no final. A gente perde muito o gato por atender eles no estágio final da maioria das afecções. Porque o tutor tem trauma de levar um veterinário. E aí, o que é essa técnica cat-friendly? É minimizar trauma, minimizar estresse, minimizar riscos para o veterinário, para o tutor e para o animal. Então, a partir disso, você consegue identificar diversas coisas que você pode fazer com o gato. Hoje em dia, a gente tem muito estudo, né? Que é você se apresentar para o gato, que é você... Antes de tudo, eu falo que a técnica cat-friendly, na minha opinião, começa antes da consulta, antes do agendamento. Antes do agendamento. Você vai agendar uma consulta, você pergunta para o tutor, seu animal é agressivo? Seu animal já foi no veterinário? Seu animal é reativo, estressado? Como é que ele é? Ah, não, ele é super tranquilo, não tem nenhum problema. Então, a gente orienta para trazer na caixinha sem estressar o gato, colocar uma toalhinha por cima da caixinha, sempre colocar o cinto na caixinha de transporte para o gato não vir chacoalhando, porque ele também precisa sentir que está no liquidificador, porque vai chegar na clínica já a pé da vida. Ah, não trazer os cinco gatos dentro de uma caixa só, porque eles vão chegar a ponto da vida também. Então, assim, são orientações prévias à consulta. Só daí a gente já consegue identificar algumas formas de a gente evitar o trauma para esse gato, dele já chegar para a gente um pouco mais calmo. E aí, na consulta, também vai ter a recepção, que tem que ter o local suspenso para colocar a caixinha de transporte, principalmente se for uma recepção que pode ter cachorro, que pode ter outros animais. Então, o gato não pode ficar no chão, que ele fique estressado, ele não pode ter contato com o cachorro, que ele fique estressado. Sempre, como a clínica é mista, eu sempre oriento o tutor que está na recepção, que está com o cachorro, para ele esperar dar uma voltinha do lado de fora. A clínica é tipo num mallzinho, num shoppingzinho. Sim. Aí eu falo, dá uma voltinha com ele, que ele fica mais calmo, para ele ficar ansioso, porque acaba que um animal fica estressando o outro. Sim, com certeza. Então, assim, evitar isso, a gente já trabalha com horário agendado para não ter mais de uma pessoa na recepção. Não ficar a recepção lotada, né? Com muito barulho, muito cheiro. É, e aí às vezes acontece de que sai o tutor do cachorro e o do gato está lá fora e o do cachorro vai pagar. Aí a gente sempre pede para eles darem uma voltinha e aí eu coloco o gato para dentro do consultório já, para não ter esse estresse. Então, a gente já começa por aí. Recepção já é um ponto importantíssimo. Perfeito. Se o gato já entrar estressado, não tem técnica cat-friendly no mundo que vai resolver. Não ajuda, né? Não ajuda. Não tem como. E aí, quando ele entra no consultório, eu sempre já deixo ele solto para poder conhecer. A gente tem o playgroundzinho dos gatos dentro do consultório, que eles entram dentro da caixa, saem dentro da caixa, sobe, cheira o arranhador, eu jogo uns petisquinhos, tudo para eles irem já se habituando, ficando um pouco mais calmo. Tem uma frestinha na porta que eles adoram para ficar curiando do lado de fora do shopping para ver quem está passando. Então, esse enteste um pouquinho e aí já deixa eles bem mais calmo. Sim, que delícia isso. E você falou uma coisa, Selma, que eu não tinha pensado, mas que você tem total razão. O tanto que é traumatizante também para o tutor, quando o atendimento veterinário é estressante demais para o gatinho, você vê o gato gritando, o gato passando mal. Sim, eu falo que uma boa parte da culpa é da gente não conseguir fazer a medicina preventiva e ter um atendimento melhor hoje. Eu falo em relação ao tratamento, porque quando a gente pega as doenças, as afecções nos gatos de forma muito avançada, um estadiamento de doença renal muito avançado, um estadiamento de felve muito avançado, a gente já não consegue fazer mais nada. Sim. Existem muitas situações que a gente só consegue dar conforto para o gato, porque já está numa situação que a gente não consegue mais regredir. E muita parte é culpa nossa, dos veterinários, que deixaram os tutores traumatizados e eles não conseguem levar os seus gatos no veterinário, senão quando ele já está numa situação muito avançada. E gato só manifesta sintoma quando está muito ruim, né? Sim, sim. Porque é um animal caçador, então ele tende a manifestar sintoma quando ele já está numa situação mais avançada, mais grave. E aí o tutor só leva numa situação que ainda está ainda pior, quando já passaram três dias que ele não come. Então assim, quando ele parou de comer é porque já está muito ruim. Sim. Aí o tutor às vezes ainda espera mais três dias porque vai que ele volta a comer. É. Então assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado de zelo, de contato direto com o tutor, mostrar o porquê que se faz as coisas, como que faz, sem estressar o gato, sem traumatizar, eu acho que a gente conseguiria ter um pouquinho mais de contato direto assim, eles conseguiriam trazer a gente mais preventivamente esses gatos, entendeu? Não esperar ficar ruim, né? Não esperar dar problema. Avançar demais. É. Para cuidar, com certeza. Eu passei por isso com o meu gatinho, acho que foi na primeira ultrassom que ele fez, que foi tão horrível, a Selma foi tão traumatizante para mim. E para ele também, deu tudo errado, assim, ele ficou muito nervoso. E depois disso, toda a ultrassom que eu vou fazer com ele, eu já começo a ter uma ansiedade muito maior. Já fica desesperado. E hoje já é tranquilo, assim, a gente já desenvolveu várias formas de ser mais tranquilo. Mas ficou, aquilo ficou, né? Fica registrado na nossa memória. Isso não fica só para o gato, fica para a gente. Às vezes o gato esquece, mas a gente não esquece. Exatamente, exatamente. E, bom, você falou uma coisa que é muito importante, que já era até minha segunda pergunta, né? Por que é tão importante a gente escolher uma clínica ou um veterinário que seja amistoso com o gato, que seja cat-friendly? E isso, no final das contas, tem tudo a ver com a qualidade de vida do gatinho, né, Selma? A qualidade de vida e a longevidade dele também. Sim, eu tenho hoje, você vê, porque geralmente o tutor não gosta de levar o gato no veterinário, muito menos quando é longe o veterinário, né? E eu atendo hoje clientes que moram bem longe, assim, que pagam 80 reais do Uber ou que demoram 40 minutos, uma hora para chegar na clínica, mas eles levam mesmo assim porque não conseguem confiar em outro lugar, mas qualquer coisa que acontece leva e eu não tenho mais nenhum problema. Então, essa é a questão de você escolher um veterinário que seja amigo do gato, ponto. Um veterinário que goste de gato, não só um gato especialista em felinos, porque muitas vezes é um pouco difícil você encontrar algumas cidades de interior, é bem mais complicado, mas é muito importante que você escolha um veterinário que seja amigo de gatos, que goste, que tenha interesse, porque quando você gosta muito de gato, você consegue identificar diversos sinais, você consegue identificar a linguagem corporal deles, né? Sim. Você já sabe quando ele não está satisfeito, quando ele está incomodado, quando ele está inquieto, quando ele é reativo, porque existem diversos sinais. Tem gato que às vezes ele vocaliza muito, eu sempre falo que a gente tem que saber identificar essa linguagem corporal, porque nem todo gato que faz fool é um gato bravo. Nem todo gato que vocaliza é um gato bravo. Tem muito gato que às vezes vocaliza bastante, que protesta na recepção ali, tem gato que faz fool para mim e deixa eu fazer tudo. Não tem nenhum problema, assim, consigo coletar sangue, consigo fazer tudo. Então, é bom a gente saber identificar e sempre tentar fazer as técnicas minimamente estressantes, minimamente traumáticas para o gato. Se não é possível e não é urgente fazer exame, não é urgente fazer aquilo que você está fazendo, você vai tentar outra forma de fazer. Sim. Eu sempre, eu explico, o tutor não tem nenhum problema em levar no outro dia com a gabapentina, eu gosto bastante da gabapentina para gatos que são estressados, reativos, que é uma medicação que vai tranquilizar esse gato e que pode ser feita em casa, duas horas antes do procedimento e você leva o gato e o gato às vezes é extremamente agressivo e durante a consulta não tem trauma nenhum, deixa a gente coletar o sangue, depois come o sachê e fica tranquilo e ele até vai com o tempo, a gente pode até conseguir fazer sem a gabapentina porque ele vai perdendo o medo da gente e vai ficando um pouco mais calmo. Então eu sempre falo, é urgente, tem que ser feito, gato é bravo, vai subir, vai cegar, não tem opção. Eu não vou traumatizar o gato, lá não tem opção traumatizar o gato, não tem como fazer sem ele tentar me assassinar, assassinar o meu auxiliar, assassinar o tutor, que é difícil, é raro, isso é raro a gente pegar gato assim, às vezes o povo fala muito de gato bravo porque falta por erro de manejo. Sim, sim, eu concordo com você. se for olhar o tanto de gato que eu atendo por dia e a quantidade de gato agressivo que eu já atendi, é mínima, né? Então assim, às vezes é falta de manejo, agora se o gato é mimado, é pirracento, tem de vez em quando um sonho extremamente doce, sobe em cima do meu corpo, é de cara, uma coisa mais sem ver com a do mundo. Na hora que tenta furar, vira uma ferinha. Vira uma fera. Eu falo, não é bravo, é mimado. Mas eu vou expressar esse gato, vou traumatizar, ele gosta de mim. Por que eu vou maltratar ele? Não vou acabar com essa relação, né? Não quero estragar essa relação. Aí o tutor entende, é tão mais tranquilo, porque ele prefere que seja feito desse jeito do que traumatizar o animal. É um tutor, o outro que é mais grosseirão, assim, que pega pelo cangote. Ah, não sei o que. Aqui a gente não faz assim. É, exatamente. Se você quiser levar em outro lugar, fica à vontade. Aqui eu não faço assim. Porque eu não trabalho com essa técnica. Aí eu explico por que que não trabalho. É, obviamente, nem todo mundo tem obrigação de ter informação, de saber tudo. Tem gente que acabou de pegar o gato, que não sabe como é que é. Então, assim, eu sempre explico direitinho para que a pessoa compreenda o por que que não é indicado esse tipo de técnica e por que que eu não utilizo. E o por que que isso vai gerar trauma para o animal a ponto de, talvez, ele da próxima vez vir muito mais agressivo. Perfeito. Isso mesmo. E como que o tutor iniciante, assim, a pessoa que nunca teve gato, se nunca teve um gato, o doutor um gato no meio da pandemia vai levar no veterinário. Como é que ele pode fazer para identificar que aquele veterinário é amistoso, que ele é cat-friendly? Tem algum jeito que você acha que é mais interessante da pessoa procurar? Ou só se o veterinário se realmente se declarar amigável? O que que você acha, Selma? Ah, eu acho que hoje em dia tem como você olhar por, assim, nem todo mundo tem rede social, né, para a gente poder dar uma olhada ver como é que é o trabalho da pessoa, mas a grande maioria tem, as clínicas tem hoje em dia, entendeu? Redes sociais. Então, você vai conseguir olhar pelo menos pelo padrão da clínica o tipo de atendimento que ela tem com gatos. Sim. E aí você já identifica um pouco, aí você olha lá nos comentários do Google também, para você ver, fazer de modo geral, porque sempre vai ter comentário negativo, sempre vai ter a pessoa que a gente não agrada, mas ver de modo geral como é que é, o que que falam sobre atendimento de gato ali, porque o ideal é sempre você ir na pessoa que foi indicada, eu falo profissional, é muito bom você procurar um profissional que alguém indicou. Sim, sim, que alguém já tem uma referência, né? Mas se você não tem, não conhece ninguém, não tem nenhum contato... Eu acho muito importante justamente, às vezes, você ter uma referência, assim, uma indicação de alguém que já tem gato, que confia no profissional, né? Isso. E aí, às vezes, não conseguiu ninguém, às vezes, eu conheço até algumas pessoas que têm gato, mas fala, ah, não gostei, o veterinário fez, pegou pelo cambote, me traumatizou, e não tem nada, assim. Então, acho que uma pesquisada tanto em rede social da clínica, ainda que o profissional em si não tenha, para identificar como é que é o padrão de atendimento da clínica com o gato. Dá uma olhada no Google também e dá uma pesquisada. O ideal, assim, é sempre procurar que seja, que a pessoa já já se designe como um amigo do gato, né? Já coloque lá que é uma clínica cat-training, ou pelo menos que tem o mínimo de carinho por gatos. Mas não achar nada disso, porque eu sei que, às vezes, no interior, em algumas cidades é um pouco mais complicado. Porque em Brasília, como é capital, é muito mais fácil, né? A gente falar sobre especialistas, sobre clínica de felinos, etc. Mas tem alguns lugares que não é tão simples assim. Sim, né? Quando a gente pensa em cidades pequenas, no interior, nem sempre a gente tem essa possibilidade. Mas quando houver, realmente vale a pena dar essa pesquisada mesmo, pra achar um profissional que seja mais próximo. É, e aí, assim, não tem nenhum problema essa pessoa levar num local que ela vê que a pessoa... Porque tem lugar que as pessoas... Porque o veterinário pega pelo cangote do gato pra vacinar. Nem sabe o que que tá acontecendo. Já estica o gato, já traumatiza o gato sem nem ver se ele é agressivo, se ele faz alguma coisa. De graça, né? Totalmente sem necessidade. A pessoa identifica quando esse profissional já foge. Sim, exatamente. Acho que dá sentido também, né, Selma? O clima dá um sentido ali no profissional, ver como é que é o jeito, o manuseio e tudo. Você consegue identificar também que tem algumas coisas que não são muito legais mesmo. Sim, e se o gato já for mais reativo, mais estressadinho, eu recomendo que a pessoa já vá na clínica sem o gato pra conversar. às vezes com veterinário só andar um pouquinho, ver como é que é a recepção, se tem localzinho suspenso pra colocar a caixinha de transporte. Sim. Viu que não tem nenhum tipo de contato com gato assim mais frequente, mais amistoso, aí já procura outro lugar, porque se o seu gato já for mais reativo e ele conhecer um veterinário que não é muito fã de gato, já era, a gente já pega um trauma muito grande pra esse gatinho. Exatamente, exatamente, perfeito. E bom, você falou algumas vezes sobre uma famosa técnica que é pegar no cangote, né, Selma? Que é uma coisa muito antiga que as pessoas precisam saber que não é legal. E a minha pergunta já tem a ver com isso, a próxima. Eu quero saber como que faz pra gente combater essas técnicas, esses manuseios antigos que não são amigáveis. Tem jeito de a gente combater isso? tem jeito de a gente lutar contra isso? Eu acho que tem como a gente combater em quem tá disposto a mudar. Porque hoje com o crescimento tão grande da população menina, com a gente crescendo cada vez mais o número de pessoas que adotam gatos como pet domiciliado mesmo, pra poder ter esse cuidado, todo esse carinho, os veterinários estão sentindo essa necessidade de se aproximar mais dos gatos, mesmo aqueles que nunca gostaram de gato, só que aí a clínica é de pequenos animais e a pessoa tem que atender o gato, mas é sempre uma lástima atender gato. A maioria das clínicas que eu fazia plantão no início, todo mundo tentava passar todos os gatos pra mim, porque detestava atender gato. Ninguém queria atender o gatinho. Isso, aí na internação eu cansava de receber, na internação não tinha canoado, não tinha feito nada, esse gato é um porre. E aí eu chegava e fazia tudo, o gato não fazia nada. Então assim, é uma... Quando eles sentem essa necessidade de se aproximar mais, porque tem que... Vai crescer cada vez mais, né, na verdade, porque o gato é um pet que ele é moderno, eu diria, né? Sim. Ele se encaixa na vida moderna das pessoas. Sim. Ele se encaixa muito bem, muito mais fácil pra correria do dia a dia, apesar de eu não concordar de você adotar um gato só porque ele não demanda tanto tempo e tanto cuidado. Sim, eu concordo com você. Porque eu falo que todo pet demanda tempo, cuidado, carinho, afeto. Então assim, se não tem tempo pra nada, se você vive na correria, é melhor não adotar nenhum animal. Com certeza. Agora se você tem um mínimo de tempo pra dar de qualidade pra esse animal, aí beleza, eu realmente acho que gato se encaixa muito melhor nessa correria do dia a dia. E aí os veterinários sentindo essa necessidade, hoje eles estão buscando conhecer um pouco mais. Esses que estão dispostos, a gente consegue mudar. Sim. Muita gente que eu conheço, hoje em dia, que fez muito, que usou muito essa técnica, com o meu Instagram lá, com as coisas que eu posso, pararam de fazer. Sim, que ótimo. e muita gente me manda mensagem falando assim, mudou o atendimento com o gato, eu falo, meu atendimento com os felinos mudou totalmente. Eu tenho vontade de adotar um gato. Ai, que beleza. Porque hoje eu consigo ver a diferença que é, porque eu falo que você só consegue sentir a necessidade da técnica catfling quando você faz. Porque quando você começa a colocar em prática, você vê que, assim, você fica tão amiga do gato que você não quer mais fazer de outro jeito. Sim. é muito mais fácil. Sim, sim, é bem melhor do que os outros, o outro jeito, né? Aí vai ter aquele, os profissionais que não querem, não estão dispostos. Eu só acho que se você tem um gato e esse profissional não está disposto a mudar, ele não está buscando isso, eu acho que não vale a pena manter. Sim, com certeza, com certeza. Ele atende, eu sempre falo, se você não gosta de atender gato e você não quer se esforçar o mínimo para atender gatos, atender só cachorro, não existe clínica só de gato. Sim, você pode atender só cachorro. quando a pessoa marcar, você fala, não atendo gato, só atendo cachorro e está tudo bem. É, eu concordo com você, eu acho que talvez, o que seja mais interessante é educar o tutor também, né? Assim, educar na base para o tutor identificar quando que a técnica não é legal e não insistir naquele profissional, talvez, né? Assim, buscar um profissional que se adeque mais ao que ele busca para o gatinho dele. Sim, eu falo que assim, cada profissional tem sua técnica, cada profissional tem seu jeito de atender os animais, mas existem técnicas que são abusivas. Então, se é abusivo, ele tem, essa técnica tem que ser condenada, não estou falando que tem que condenar o veterinário, que tem que demonizar ele, meu Deus, ele é a pior pessoa do mundo. Então, eu estou falando que assim, não leve mais nesse profissional, porque se ele não está disposto a utilizar técnicas que não são abusivas com o seu gato, ele não pode atender o seu gato. Sim, sim, concordo com você. Vamos aproveitar, Selma, eu vou te pedir para você explicar rapidamente para o ouvinte justamente a coisa de pegar na nuca. Você pode explicar para o nosso ouvinte gateiro, que já viu muita gente falando que essa é a forma que você imobiliza gato, que essa é a forma de você, entre um milhão de aspas, desligar o gato, e por que que isso não está correto? Então, muita gente fala como se fosse certo que isso é ok, porque a mãezinha pega o gatinho dessa forma para carregar e ele não sente dor. Acontece que ali é uma região extremamente sensível, que eles têm um monte de terminações nervosas. e quando você puxa por ele mesmo, quando o filhote, eles sentem desconforto, sim, e é por isso que eles ficam paralisados. Eles ficam paralisados porque a mãezinha dele só carrega eles para outro lugar quando ela está em uma situação de medo. Ela não fica carregando o gato dela, o filhote, para um lado e para o outro só para passear. Ela carrega porque ela sempre está em uma situação de desespero e de medo. E é por isso que eles ficam paralisados. E na maioria das vezes elas nem carregam pelo cangote em si. Elas seguram pela cabeça do animal. Sim. Parece que é pelo cangote, mas se você olhar direitinho é mais pela cabeça. E aí a gente continuou se aproveitaram disso em saber que o gato tem um monte de terminação nervosa ali a ponto de quando você pegar ele entrar numa situação de desespero e ficar totalmente paralisado ou um gato que é muito agressivo se você pegar pelo cangote ele fica ainda mais agressivo. Sim. E aí é o que eu sempre falo em relação à técnica do cangote é que se o gato respeitou o cangote possivelmente você não precisava dele para nada. Exatamente. Porque um gato que é realmente agressivo se você pegar ele pelo cangote ele vai ficar ainda mais zangado. É, exatamente. Não vai ajudar e vai piorar ainda. Vai piorar, vai traumatizar ele ainda mais. E aí não... Essa técnica acabou que virou uma febre porque até quando eu me formei ainda tinha em literatura recomendando esse tipo de coisa ainda tem até hoje em nível recomendando como técnica de manejo de gato pegar pelo cangote. Sim. Ainda tem em literatura mandando fazer botinha de esparadrapo. É. A verdade é que as pessoas não domesticaram não conseguiram domesticar o gato porque ele tem uma personalidade extremamente peculiar, né? Não é como os cães muito mais abertos e aí por isso queriam dominar ele de alguma forma e quer dominar de uma forma agressiva porque o ser humano tende a fazer isso com tudo. Sim. Sim. Se você não consegue dominar de uma forma que o animal te respeite que ele seja submisso você quer dominar de uma forma agressiva e aí utilizaram dessas técnicas de pegar pelo cangote que é uma técnica que só causa dor desconforto e medo para o animal. Sim. Sim. Não tem nenhuma forma dela causar qualquer tipo de conforto para o animal. Não tem. E ainda usam outras formas, né? Estica o gato aperta o gato eu falo gente se vocês estão precisando fazer isso ou porque você não conseguiu ser minimamente afetivo com o gato a ponto dele te aceitar Sim. Ou porque talvez seria melhor você sedar. Sim. E o cangote é uma coisa que eu canso de falar eu falo toda vez se você consegue utilizar essa técnica o gato não precisa dela não precisava ter usado se ele te respeitou quando você segurou por ali é porque você não precisava dela sim porque ele não é agressivo porque um gato realmente agressivo quando você toca no cangote ele vira uma jaguatiri Sim. Com certeza. É bom acho que é o tipo da coisa que é bom pro tutor aprender mesmo entender que não é a maneira mais gentil da gente manejar os gatinhos né Selma não é necessário não é gentil não é carinhoso não é respeitoso tem formas muito melhores e aí a gente fala assim ah mas é porque você atende hoje em dia gato domiciliado gato de apartamento por isso que você fala isso porque esses gatos são extremamente dóceis eu cansei de atender gato de rua que come em três casas diferentes porque é tipo gato do condomínio gato da rua alimenta mas que não não deixa muito ninguém pegar deixa fazer carinho mas não deixa pegar cansei de atender gato assim sem precisar fazer gabapentina sem precisar sedar coletar sangue sem nem segurar o gato então às vezes o menos para gato é mais e às vezes o gato domiciliado de apartamento é muito mais animado do que o gato que é da rua o gato que é da rua com certeza bom e seguindo nesse papo Selma eu quero te perguntar da sua rotina da clínica na prática mesmo se você tem contato e você vê muitos mitos assim muitas sabe coisas que as pessoas falavam antigamente que hoje já não tem mais nada a ver com gato se isso aparece muito para você hoje em dia nem tanto gato sempre teve muito mito mas hoje em dia acho que os tutores que eu atendo não tem tanto acho que eles tem assim que pega os que são mais cachorreiros que às vezes resgata porque fica com dó aí eles tem ainda a gente tem muito nojo de gato que fala que gato passa doença porque gato come rato isso ainda tem ainda tem muito assim o pessoal que cuida que é só dos cachorros quando resgata porque tem dó porque é uma boa pessoa não é porque ela não tem contato com gato que ela é cachorro aí ela vê um gatinho no boeiro alguma coisa e resgata leva lá mas leva com tanto nojo eu fico amada eu que pego eu me esfregando no gato nem nigo então acho que hoje em dia até que não tem tanto tem o mito de que não consegue dar o comprimimento para o gato e depois eu ensino e a pessoa vê que é relativamente simples quando o gato deixa tem gato que é realmente difícil mas quando você explica as técnicas como fazer como posicionar a boquinha enrolar o gatinho às vezes o mito do cangote que sempre vai existir porque todos os veterinários que passaram por ela até o momento faziam isso com o gato dela então às vezes chega lá e não entende porque eu não faço e acha que eu que estou errada sim acho assim essa doutora está fazendo coisa estranha que o gato não precisa ser vacinado nossa isso é demais mas por que isso gente que o gato não precisa ser vacinado que maluquice não porque o gato é independente ele é mais forte ele é não imagina autossuficiente e aí acha que não precisa o sachê é um mito que só pela glória pra gente tirar da cabeça do tutor esses dias eu escutei uma até falou assim não não dou não porque senão ele que o sachê pra ela era petisco sim aí ela falou que ele ia ficar se sentindo um rei de ficar ganhando petisco toda hora que não sei o que que ela não quer gato mimado aí eu falei não é isso não é isso bom é muito pelo contrário o mito do sachê é o que eu acho que é o mais difícil da gente tirar da cabeça do tutor porque ele insiste em achar que o sachê tem muito sódio que o sachê vai engordar que o sachê vai ajudar a emagrecer que o sachê é petisco que o gato não precisa daquilo você sabe o que é engraçado? acho que o maior mito hoje em dia que é difícil de tirar ainda é o sachê você falou assim que ela achava que o gato ia se sentir o rei de estar ganhando petisco o gato vai se sentir um rei de toda forma ele se sente todo tempo não importa como né Selva não vai ser isso que vai fazer na verdade se ele se sentir um rei ele está sendo até modesto porque geralmente ele se sente um deus exatamente é muito mais do que apenas um rei vai muito além eu acho legal até você falar um pouco porque eu acho que tem muita gente que ainda não entende a importância eu tenho um gatinho aqui em casa o meu mais velho ele tem 11 anos e ele se alimenta assim 70% da alimentação dele é alimentação úmida ele come quase nada de ração seca é um sonho um sonho de todo veterinário de todo gato e ele Selva olha pra você ver ele não bebe água ele tem muita dificuldade de beber água sabe então quando ele começou a beber a comer o sachê com muito caldinho e tudo a veterinária assim respirou aliviada sabe falou nossa que benção que esse gato está comendo o sachê sim ele não tem nenhuma doença periodontal não? não não tem felizmente porque às vezes ele não gosta muito da água por doença periodontal ele está com o dentinho super em dia está bem cuidadinho infelizmente ele já tem um princípio de doença renal mesmo assim não toma água tomou muito pouca água mas o sachê aí a gente faz aquele truque que eu imagino que você use também pega o caldinho do sachê põe mais aguinha ali no caldinho do sachê mistura bem aí ele manda ver aí o bichinho gosta sim o sachê eu sempre explico a primeira coisa que eu explico quando vai para uma consulta pediátrica principalmente ou para aquele tutor que você vê que sempre passou por veterinário cachorro é que o gato não tem predisposição à doença renal o organismo dele é perfeito para a espécie dele a natureza ela é perfeita então assim existem gatos que podem ter predisposição à doença renal mas não o gato a espécie felina tem predisposição à doença renal ele de fato tem uma quantidade menor de néfrons que os cães mas é perfeita para a natureza dele o que acontece é que a gente pega um gato que ele é estritamente carnívoro e que ele viveria apenas de caça e a caça dele teria em torno de 70% de umidade 60% de umidade ele tem a língua mais áspera ele tem o esôfago mais áspero ele é um animal desértico ele não sente uma necessidade de beber água como os cães sim ele não brinca excessivamente ele não corre excessivamente ele não troca temperatura arfando que nem os cães então ele não sente necessidade de beber água o tempo todo e mesmo quando ele bebe tem gente que fala assim ah não mas ele vai várias vezes na vasilinha é muito pouquinho né que eles bebem imagina a quantidade de ingestão de água que ele faz lambiscando ali é muito pouquinho não é igual aos cães né Selma porque os cães eles ingerem muita água a cada linguada né e o gatinho é realmente muito pouquinho o cão é muito grande e ele faz de uma forma que ele coloca a língua pra trás e busca como se fosse um copinho de água que entra pra dentro da boca dele né agora o gato ele não consegue fazer dessa forma a língua dele é pequenininha sim e ela nem sai muito assim pra fora então você vai ver que ele fica colocando só a pontinha da língua ali é muito pouco ainda que ele vá várias vezes no potinho de água na fonte ainda assim não é suficiente pra ele e aí quando a gente coloca esse gato que viveria de caça num ambiente restrito domiciliado telado ele não pega não vai caçar mais vai viver apenas de ração seca ele não sente tanta necessidade de beber água mesmo comendo sua ração seca ele desenvolve uma doença real sim e aí a culpa é nossa porque a gente deveria oferecer pelo menos 50% da refeição diária que fosse uma alimentação úmida né pra gente evitar esse essa doença renal perfeito então o sachê a comida úmida em si que existem até caseiras que existem outras formas da gente fazer do jeito que o gato gostar a gente teste tudo tudo o que funcionar até falar que ele não gosta mesmo e aí é o ideal perfeito então pro você falou de acrescentar água às vezes eu até acrescento água falo pra acrescentar bater no liquidificador e congelar em forninhas de gelo faz um picolé e aí depois um calor você pode dar junto da água né porque se der só o pedrinho de gelo vai grudar na limbo dele ele fica bravo mas você coloca junto da água ou se tiver mais friozinho você pode descongelar essas pedrinhas de gelo e dar pra ele porque até dura mais esse sachê imperfeito é uma ótima ideia mesmo então pro doutor ficar tranquilo o sachê não vai fazer mal o sachê é importante pro seu gatinho então né Selma é importante pra saúde e pra felicidade isso aí perfeito exatamente bom agora a gente recebeu algumas perguntas dos ouvintes principalmente do André e da Marina eu vou fazer as perguntas pra você e aí a gente a gente responde de acordo com o que você achar que é que é adequado o André ele tem duas gatinhas ele tem a Duda e a Lila e ele falou o seguinte como medicar um gato com medicação líquida eu precisei pingar umas gotinhas na boca da Lila por duas semanas e era um estresse inacreditável ela não abria a boca de jeito nenhum e depois ele ainda falou que ela espumava muito a boca então tem alguma técnica que você sugere Selma pra gente medicar com medicação líquida então eu particularmente evito ao máximo ao máximo medicação líquida porque o gato estressa muito mais ele espuma muito a absorção é bem menor por conta disso então assim eu evito ao máximo medicação líquida só que tem tutor que fala ai só consigo se for líquida eu acho pior ele percebe depois e acaba tendo que comprar o cupido agora se não tem jeito só existe a medicação líquida o que a gente pode fazer por exemplo de pirona e etc é diluir um pouquinho não muito porque quanto maior o volume mais difícil vai ser de dar e ai você coloca na seringa na seringa de 1ml posiciona o gato eu falo que o mais importante pra dar medicação pro gato sempre é você se preparar antes porque se você se preparar depois você não consegue gato é de primeira segunda concordo totalmente com você você tem que estar com tudo pronto antes de pegar o gato exatamente aqui quando tem que fazer eu já preparo a toalhinha pra fazer o charuto de gato que a minha é terrível ela é um doce um amor todo mundo vê no instagram pensa meu deus que coisa mais fofa ela é uma fofa um grude onde eu tô ela tá atrás mas pra dar comprimido pra coletar sangue vira um jogatinho tem que fazer o charutinho tem que enrolar ela ou fazer um bonito aí eu faço o charutinho na verdade ela mais vocaliza e esperneia ela não morde não arranha não mas ela vocaliza e esperneia bastante e aí pra ela não sair do pé da vida comigo e eu já sei que ela dá show eu já preparo a toalha pra fazer o charuto dela enrolo ela todinha seguro ali pelo maxilar dela com a boquinha um pouquinho pra cima e aí quando tem que ser líquido você coloca no cantinho da boca atrás dos molares tem um buraquinho mesmo ali né Selma assim quando a gente pega a boquinha do gato parece que dá pra sentir que é é que é mais abertinho isso ali é a parte mais fácil de fazer aí você encaixa a seringa ali tem que estar posicionado ele tem que estar em estação ele tem que estar na posição normal dele caminhar porque se você virar de barriga pra cima medicação líquida pode ser que ele acabe aspirando acabe indo pro pulmão então ele na posição normal cabecinha um pouquinho elevada coloca no cantinho da boca e aperta aí assopra o nariz pra ele ter um reflexo de deglutição um pouco mais rápido não ficar com a medicação muito tempo na boca e não ficar salivando depois mas pode ser que ele salive bastante ajuda um pouco se você administrar um pouquinho mais de água depois até pra tirar esse sabor que fica na boca dele mas o gato que saliva bastante o ideal é passar cápsula não é nem comprimido porque comprimido ainda pode deixar sabor o ideal é passar cápsula perfeito é cápsula pra gato sempre sempre cápsula não cápsula comprimido qualquer coisa que você vai administrar pro gato tem que estar lubrificada a língua dele é áspera muito áspera o esôfago também é áspero a chance às vezes da medicação ficar no esôfago é muito grande muita gente reclama falando que o gato fica forçando o vômito pra colocar o comprimido pra fora mas não é por isso é porque o comprimido ficou pregado no esôfago ou no final da língua então você passa no mel passa numa manteiguinha ou você pode depois que dá o comprimido já preparar uma seringa com 3ml e fazer na boquinha dele eu acho mais fácil deixar o comprimido já besuntado porque às vezes depois que você faz o gato tende a tentar fugir e não deixar você fazer a aguinha depois perfeito perfeito o meu é um desses que não consegue tomar medicação líquida porque ele baba tudo a primeira vez que eu tentei dar vermífugo líquido pra ele Selma ele cuspiu tudo na minha cara assim de volta tem gato que é impossível impossível tem gato que pra você ele saliva tanto com qualquer coisa tem gato que a gente faz administração intravenosa quando tá na internação na hora que você faz a administração ele começa a salivar tadinho com a boca toda babada de tão sensível que eles são tosinha tô bom o André também tem mais uma pergunta sobre um gato felve gatinho felve ele perguntou o seguinte em casos de viagem do tutor o que que gera menos estresse no gato deixar em casa com uma cat sitter levar na viagem ou deixar num hotelzinho e nesse caso ele tá falando especificamente de um gatinho que é felve positivo e é filho único eu independente de ser felve a minha opinião é que assim no geral hoje do jeito que a gente tá criando os gatos porque eu tenho tentado tirar um pouquinho isso da cabeça do tutor que é tirar o gato da bolha a gente cria o gato numa bolha porque o gato se estressa com a campainha do apartamento então hoje do jeito que ainda se cria os gatos o ideal sempre vai ser a cat sitter sim ficar em casa no lugar dele não recomendo deixar em hotel não recomendo deixar na casa de fulano se deixa na sua casa e pede pra alguém lá limpar xixi e cocô dar comida e cat sitter porque ela já vai ser gente boa vai gostar de gato sim não sei o gato ainda vai dar atenção pra ele brincar um pouquinho com ele perfeito agora se a gente já conseguiu tirar o gato da bolha são poucos tutores hoje em dia que eu já consegui fazer isso tem gente que anda até com gato de coleira eu acho uma maravilha assim tem gente que acha um absurdo mas se o gato respeita e aceita isso numa boa se ele tolera bem ele tolera qualquer coisa e aí é muito mais fácil pra fazer manejo em casa pra administrar medicação é muito mais fácil quando o vizinho do lado tá fazendo uma reforma eu atendo hoje inúmeros gatos com infecção urinária que faz por estresse porque o vizinho do lado começou a reformar porque tá trocando as pastilhas do prédio entendi então assim eu falo que tirar o gato da bolha ajuda a evitar a doença porque gato e estresse é doença e andam lado a lado e gato felve que já é imunossuprimido se estressar não vai ser bom então deixar ele em casa com certeza em hipótese nenhuma ainda que o hotel tenha região separada pra gatos felve eu se for possível deixar ele em casa é melhor perfeito perfeito ótimo bom e aí a gente vai pras perguntas da Marina a Marina está perguntando mais sobre o atendimento mesmo e ela pergunta o seguinte como funciona o atendimento em casas que o gato não é o único animal como tem um cachorro por exemplo ele também participa da consulta no sentido de que você quando atende uma família que é multispécie que tem gatinhos e tem cachorros você atende todo mundo você atende só o gatinho e o cachorro é atendido por um veterinário que atende cachorro então por a clínica ser mista eu ainda atendo os dois porque muitas clínicas que tem especialista em gato às vezes é só a clínica de gato ou às vezes é um hospital que tem a área de felinos e tem a área de cães então vai depender lá eu atendo os dois não tem problema mas em momentos separados porque o gato por mais que ele goste muito do cão ele fica muito ansioso com o cão arfando com o cão angustiado porque o cão é muito agoniado fica buscando sair ou fica chastendo a gente aí acaba que o cachorro pode estressar um pouquinho o gato então eu sempre peço se tiver que fazer a consulta dos dois o cachorro vai ficar do lado de fora primeiro faz o gato depois faz o cachorro entendi não é tipo tudo junto e misturado cada um na sua de preferência no seu momento eu não gosto nem de atender quando são vários gatos eu sempre coloco pego um atendo ele primeiro depois eu pego outro porque por mais que eles sejam muito amigos dentro do consultório às vezes eles se estapeiam eles ficam estressados porque eles estão em um ambiente que é diferente da casinha deles então eles estão assustados qualquer coisa assusta eles com certeza entendi e a segunda pergunta da Marina ela perguntou o seguinte achei uma pergunta bem interessante se você vê alguma diferença no bem estar do gato em casas que também tem criança se você acha que a presença de crianças pode afetar o gatinho demais demais a presença de criança é uma questão que tem que ser tem que mudar as pessoas tem que mudar essa visão de deixar a criança mas ela adora o bichinho mas deixa a criança ser extremamente feliz e sem supervisão ela não respeita os limites do animal ela não respeita o animal você não ensinou isso pra ela porque você acha bonitinho ela apertando o gato até o olho dele quase explodir pra fora então assim crianças são criaturas sensacionais que eu acho que é a nossa esperança pra um mundo melhor e a gente tem que ensinar essas crianças a serem melhores porque elas não aprendem sozinhas não sabem sozinhas então se ela é apaixonada por animal no geral eles são apaixonados eles são bem apaixonados por animais quase todos alguns tem medo e muito curiosos também né Selma muito curiosos mesmo os que tem medo às vezes eles querem ver querem saber mas tem que ensinar também né e aí machuca assusta aperta o gato mexe na comida do gato então assim se você está ensinando o seu filho a ser uma criança mais amistosa com o gato mais amiga do gato respeitando os limites do gato com certeza não tem nenhum problema eu conheço muito muitas famílias que tem criança e tem gato e assim o gato adora a criança só dorme na cama da criança é apaixonado pela criança então vai muito mais do respeito que você está ensinando pra essas crianças a lidar com esses gatinhos do que elas em si não é só a criança que vai influenciar é óbvio que um gato que já tem 11 anos e agora que a pessoa engravidou teve filho e a criança começa a apertar ele pode ser que ele não lide muito bem com isso mas no geral esses gatinhos tendem só a fugir eu sempre recomendo que tenha locais suspensos é recomendado independente disso mas principalmente para ambiente que tem cachorro e criança tem que ter o playground de suspenso porque tem que ter um local de segurança para o gato ele tem que saber onde ele pode se esconder para se sentir mais seguro para ele ficar em paz então se você tiver todo esse manejo não vai ser nenhum estresse para o gato e vai ser mais fácil de lidar mas é importantíssimo discutir sobre isso porque eu acho que as pessoas deixam muito a desejar nessa parte de ensinar as crianças a respeitarem os animais principalmente os gatos porque os cachorros toleram muito mais e adoram esse apertão esse puxão essa brincadeira essa é a brincadeira deles então eles gostam eles adoram criança no geral uns não mas quando eles não gostam eles dão os rosnados na mordiscada a criança respeita e tem gato que ele tolera muito mas ele detesta ele está extremamente desconfortável ele tolera sem arranhar sem morder mas ele está em um ambiente de angústia sem absurdo isso gera doença para o gato então a gente tem que aprender a mostrar para as crianças a respeitar essas limitações né que aí respeitando ela vai ver que é mais fácil do gato viver bem com essa criança e eu gosto muito de falar para os ouvintes também que quando a gente coloca crianças e os pets o legal é que seja uma interação supervisionada que a gente não deixe a criança sozinha com o bichinho principalmente se for uma criança muito pequenininha você tem que ficar de olho mesmo para ver como é que está indo essa interação para poder orientar a criança falar ele gosta disso isso ele não gosta não faz assim então não partir do pressuposto que a criança vai entender ela não sabe sozinha o que ela tem que fazer sabe então a gente tem que ensinar sim pode ser que numa dessas brincadeiras ela pegue pelo pescoço do gato vai matar ele focado vai matar ele sufocado e você não vai chegar a tempo principalmente quando é um gatinho menorzinho que a criança consegue fazer isso com certeza e é o que eu falei tem muito gato que tolera ele não faz nada ele não arranha ele não morde ele tolera e a criança faz o que quiser desse gato então ela pode maltratar ele pode machucar ele pode acabar sufocando pode afogar ele na bacia que ela está brincando com outros brinquedos então é realmente uma situação muito preocupante tem que lembrar que o gato é uma vida é como se fosse para a criancinha às vezes de 3, 4 anos que consegue manipular aquele gato fazer o que quer com ele ele deixa que é como se fosse um recém-nascido você vai deixar um recém-nascido que não consegue se proteger se defender nas mãos dessa criança porque vai acontecer alguma coisa vai ser exclusivamente do adulto que era responsável exatamente perfeito perfeito concordo com tudo Selma é isso mesmo e bom a gente chegou agora ao fim das perguntas estamos encaminhando para o final do nosso programa já Selma você tem alguma dica alguma informação que você acha fundamental super importante para compartilhar com o ouvinte sobre o bem-estar dos gatinhos alguma coisa que seja assim essencial mesmo que você acha que é importante você compartilhar então eu acho que para os tutores para eles prestarem bastante atenção no gato estudar mais sobre o gato mas não focar apenas no que está no google no que eles acharam por aí no que eles descobriram né a gente esse trauma de levar o gato no serinário tende eles a procurarem tudo no google e fazerem tudo do jeito que eles acham que tem então a coisa que eu posso dar de dica é estude bastante sobre os gatos hoje em dia a gente tem muito conteúdo no youtube na internet então assim busque conteúdo de veterinário de fato de preferência né para que você se mantenha informado para quando você for no veterinário você também tirar todas as suas dúvidas que sobraram que você não conseguiu encontrar ali e aí você vai conseguir dar uma qualidade um tempo de vida muito melhor para esse animal então a dica que eu tenho é busque informação mais correlacionado junto a uma assistência veterinária sempre manter o check-up em dia manter a vacinação em dia e as outras dicas que são o básico né alimentação de qualidade uma alimentação super prêmio sempre verificado você consegue achar na internet se essa alimentação é boa se não é introduzir a alimentação úmida se atentar até os locais a gente fala muito sobre comportamento você vai falar sobre comportamento e ver que até o local onde você coloca comida do gato pode influenciar sim, com certeza então buscar esse conhecimento buscar profissionais que estejam capacitados para isso para te informar isso é perfeito eu concordo com 100% da sua da sua colocação perfeito quero te agradecer demais a sua generosidade de você ter disponibilizado um tempo para a gente bater esse papo para você falar um pouco sobre o atendimento cuidadoso com os gatinhos realmente é um assunto que tem ainda muito o que ser falado a gente ainda tem muito o que cobrir sobre isso e eu quero te pedir para você deixar seus contatos para os ouvintes irem conhecer seu Instagram verem os conteúdos que você cria que você cria muito conteúdo legal então fala para o ouvinte como é que faz para te encontrar primeiramente agradecer você pela oportunidade de estar aqui de eu poder falar de eu conseguir atingir algumas pessoas com isso com essas informações para que as pessoas entendam essa necessidade do atendimento amistoso com o gato desse contato direto com veterinários que são gateiros que tem apreço pelos felinos então acho muito importante o máximo que a gente conseguir de atingir pessoas que comecem a compreender isso é maravilhoso então você me der essa oportunidade foi muito bom e em relação aos meus contatos porque lá tem muitas dicas eu recomendo vocês me seguirem lá que é no Instagram que é o medicinafelina.f é arroba medicinafelina.f perfeito e aí quem for de Brasília a gente também tem todos os contatos lá para poder marcar consulta e etc infelizmente eu não posso fazer consulta online não tem como fazer na verdade mas teria como fazer no máximo uma consultoria mas mesmo assim como não é legalizado pelo CRMV eu não faço nenhum tipo de consultoria online é só presencial mas lá tem muita dica e eu ajudo no máximo que eu puder sempre perfeito eu vou deixar o Instagram também da Selma aqui na descrição do nosso episódio para o pessoal se seguir e Selma eu te agradeço demais de verdade foi um prazer bater esse papo com você e agora que você já gravou seu primeiro podcast você assim já sabe como é que funciona já está pronta para voltar outras vezes que aqui é assim vem uma vez já está já sabe o caminho é só entrar fazer carinho no gato e bater papo mesmo tá certo a gente marca outros capítulos aí sobre gatos combinado então vamos ver o que o pessoal vai achar o que eles vão querer de pauta novamente depois a gente marca um novo encontro ótimo maravilha excelente foi um prazer falar com você Carol muito obrigada este programa foi editado por Audi Edições Che... que... 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 Obrigado.